A Lei Maria da Penha completou 14 anos aqui no Brasil. Nós vamos conversar sobre este assunto com Andréa Guirra, ela que é a presidente da Rede de Frente. Andréa, a lei completou 14 anos, muitos avanços, mas o índice de violência contra a mulher ainda é alto em nosso país. Mas a Rede de Frente desenvolve um grande trabalho no Vale do Araguaia. Eu gostaria que na oportunidade você falasse com o nosso telespectador desse grande trabalho desenvolvido em Barra do Garças. Então, a Lei Maria da Penha completou 14 anos. A Lei Maria da Penha é considerada uma das três melhores leis do mundo, no que diz respeito à violência contra a mulher. E a gente realmente teve muitos avanços no atendimento à vítima, no acolhimento, no próprio processo no Poder Judiciário, que antigamente a mulher quando sofria violência, lesão corporal às vezes, ou a agressoria pagava uma cesta básica e ficava por isso mesmo. Então, a Lei Maria da Penha mudou muito isso. E o trabalho da rede aqui, na verdade, ele está previsto na Lei Maria da Penha. Não sempre em trabalho em rede, como a gente faz um trabalho tão bem articulado assim. Mas o que a gente faz, por exemplo, o grupo de homens está previsto na lei, esse acolhimento, o atendimento psicossocial também está previsto na lei. Porque, na verdade, a Lei Maria da Penha, quando ela foi promulgada, ela não tinha crime nenhum, ela não previa crime no texto da lei. Ela previa algumas modificações que foram implantadas em alguns municípios, porque depende muito de políticas públicas. E aí, depois é que veio, por exemplo, o descumprimento de medidas protetivas, onde o autor pode ser preso em flagrante, que agora sim tem esse crime na Lei Maria da Penha. Mas todo o resto, todo o resto do que tem lá na lei, no texto da lei, a gente vem cumprindo aqui por meio da rede de frente. Então, esse pronto atendimento aqui na Delegacia da Mulher, esse atendimento psicossocial que a gente faz, está previsto na lei. E realmente a gente vê que isso tudo que a gente faz, como palestras, capacitação de servidores, isso tudo faz com que a mulher tenha condições de ser bem atendida aqui e tenha confiança em procurar uma delegacia. Segundo informações, após a implantação da rede de frente em Barra do Gaças, os números diminuíram. Isso é importante? Esse trabalho em conjunto com toda a sociedade? Sim, na verdade, sim. O que os números, se você olhar os números da delegacia, os números aumentaram. Porque as mulheres, hoje em dia, elas têm condições de vir na delegacia e denunciar. Então, o que diminuiu foi a cifra oculta, né? Que são aqueles casos que não chegam até nós, que a gente sabe que acontece violência, mas que não chegam até nós. E o que aumentou? A confiança das mulheres. Elas sabem que elas chegam aqui, elas vão ser prontamente atendidas. Eu tenho uma equipe capacitada. Tem a doutora Luciana, que é a nossa delegada, está ali pronta para atender. O delegado regional, doutora Ulinei, é uma das objetivas dele, como delegado regional, é que continue esse atendimento, que melhora cada vez mais. E a gente tem Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, tudo a favor dessa vítima, né? Então, o que diminuiu, por exemplo, foram os casos de feminicídio. Então, aumentaram as denúncias aqui de injúria, ameaça, lesão corporal leve e feminicídio, que é o ápice da violência, diminuiu. Nos últimos anos, a gente teve dois casos só. Então, assim, a gente acredita que esse trabalho em rede, um trabalho que vem sendo muito bem feito aqui por todas as instituições, realmente ele faz uma diferença no enfrentamento à violência contra a mulher. E durante esse período da pandemia, né, onde as pessoas estão com o nível de estresse bem elevado, a questão do aumento de crise de ansiedade, aumentaram o número de denúncias? Então, aqui na nossa região, a gente teve um pequeno aumento, mas não foi tão alto assim. Talvez porque o isolamento social aqui não está tão grande, talvez porque as vítimas também têm essa confiança de denunciar, e também porque os vizinhos estão denunciando, é uma coisa importante, familiares denunciam, vizinhos denunciam, ligam no 197, que é o telefone de denúncia aqui da Polícia Civil, 180, 190, que é da Polícia Militar. Então, a gente tem tido mais ocorrências, mas não aumentou tanto assim com relação ao resto do país, por exemplo. E para que possamos finalizar essa matéria, eu gostaria que a você, mulher, que nos assiste neste momento, e, de repente, está aí calada, e vem sofrendo algum tipo de violência. Nós temos a rede de frente, e essa mensagem especial da presidente da rede, Drea Aguirre, é para você, que está acompanhando o nosso Jornal da Band. Então, eu queria dizer que nós estamos aqui, de portas abertas para receber essas mulheres, que nem sempre a mulher que vem à delegacia, ela precisa registrar um boletim de ocorrência, ou fazer uma representação contra o seu agressor. Às vezes, ela só quer ser acolhida, ela quer conversar, ela quer saber como funciona, ela quer uma orientação, um encaminhamento para a Defensoria Pública, para os projetos da Prefeitura. Tudo isso a gente faz. A gente não quer que a vítima chegue aqui, que o marido seja preso, o companheiro seja preso. Não, a gente pode ajudar de várias formas essa vítima. E que qualquer pessoa pode denunciar. No 180, 197, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. 14 anos da implantação da lei Maria da Penha em todo o Brasil. E aqui em Barra do Garças, uma grande atuação através da Rede de Frente. Com imagens de David Silva, Mara Kisner, com o Mundo Geral, com o Mundo da Notícia. E aí Obrigado.